Salve galera, tô com mais um vídeo aqui para o canal de Draft Day e galera seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Acabou de sair aí a atualização do Halloween com evento novo, tá galera? Tô gravando um vídeo aqui bem tarde, tô falando até um pouco mais baixo aí, beleza? Acabei de finalizar a live e foi descoberto um bug aqui, tá? Para você escolher as recompensas que vem aqui galera, vem o Hotfiler, a skin aqui, tá galera? Vem a skin do Seifeiro Maligno VC4, dá para você escolher os itens, então não abra, tá? Não abra esta caixa aqui, assim galera, clica em abrir, né? Mano, dá para você escolher e só pegar itens bons aqui, tá galera? Eu acabei de gravar um vídeo aqui ensinando como que faz, tá? E eu vou deixar ele de modo privado, tá galera? Só que ele tem acesso ao link, tá? Para poder estar vendo como é que faz aí este bug, beleza galera? Deixa eu colocar aqui o som aqui, beleza? Aí na descrição, na descrição do vídeo mesmo, você vai encontrar o link para o grupo do WhatsApp, beleza? É só entrar no grupo do WhatsApp aí, você pode me chamar do PV, tá? Eu mando o link do vídeo para você, tá? Lá no Discord, vai estar lá bate-papo e tudo mais, vai estar aqui escrito avisos. Eu vou deixar o link do vídeo lá ensinando, tá? Grupo e página do Facebook, vai estar conteúdo em destaque, vai ter uma lista de bug lá. É só você procurar o... Eu vou colocar bug de Halloween, tá? Bug do Halloween, beleza? E lá no Telegram também eu vou deixar lá bem fácil para vocês, beleza galera? O que eu peço aí é que você deixe o like no vídeo aí para fortalecer, tá? Deixe nos comentários aí também o que você achou, se você conseguiu pegar a skin, Quais as premiações você conseguiu, se te fortaleceu, beleza? E não vai embora com likes ou não, que isso ajuda demais. Tá um vídeo bem rapidinho aí, mostrando para vocês, informando sobre este bug. Vou publicar ele já logo agora, para você que estiver acordando aí, um bom dia. E vamos que vamos aí, pegar todas as recompensas aí do evento, tá galera? Obrigado pela sua presença aí, grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho